Nas asas do vento que vem, no dorso da nuvem que vai, eu vou flutuando no espaço infinito, pensando em meu Deus e meu Pai. Pensando em meu Deus e meu Pai. Além da montanha que eu vi, além do planalto do amor, eu vou respirar a pureza do espaço, pensando em meu Deus e Senhor. Pensando em meu Deus e Senhor. Degrau por degrau vou subir, a escada que leva ao amor, e vou caminhar o caminho da vida, pensando em meu Deus e Senhor. Pensando em meu Deus e Senhor. Silêncio se fez o meu ser, Minando a esperança da paz. Eu vou caminhando nas asas do vento, Só Deus é que me satisfaz. Só Deus é que me satisfaz.